Gustavo Vipo! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem sentado Louco pra trombar ou mais cheira que a cabeça Louco pra trombar ou mais cheira que a bar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Te sumer pra eu entrar na base Bagulho, bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A vida sem fazer a arte Troca do luxo, só tem menino selvagem Quem for de fontes, que massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Se sumir pra ver pra minha base O bagulho, bagulho, vai ser de verdade Eu vou foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Sweet dreams are made of the years Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody is looking for something Something more to you Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be your baby I don't see de nada e ela me viu Na rua da água botando fuzil Me mamar do meio com um pouco distante Satisfaz, tô na onda do campeão Fiz assim que eu tô com o chão Ai, meu Deus do céu Pô, um silêncio Bom, silêncio Bom, silêncio Bom, silêncio Bom, silêncio Toma, 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 toma Toma, Toma, Toma Sentou aquela vida Vem pra cima e na série Acabar tempo Hollywood É o D.K. Ó, ó Joga pra trás, mas tem força Tudo perdido aqui é nóis Quero ver os homens bem Porque aqui nós dá risada E bota a maceleira Gustavo Vipteu Porque aqui nós dá risada E bota a maceleira A Maceleira Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Sou moça não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te tá perdida e vinha aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não dá mais Cuidado que ela não te tá perdida e vinha aqui me dar Cuidado que ela não te tá perdida e vinha aqui me dar Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não, não dá mais Quero uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá O Bravo de SC tá na produção, hein